Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha especial de Páscoa. Hoje nós vamos fazer casquinhas de chocolate que não precisa de choque térmico, é super fácil de fazer ovos de colher com recheio de chocolate cremoso que já está no canal. Para quem não viu essa receitinha do chocolate cremoso, eu vou deixar o link na descrição. Para essa receita maravilhosa nós vamos precisar de uma receita do nosso recheio de chocolate cremoso que já está no canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Aqui eu tenho 250 gramas de chocolate fracionado e 50 gramas de chocolate nobre. Vamos utilizar também para essa receita formas de acetato com silicone de 250 gramas, mas você pode utilizar as forminhas de 500 gramas, 350 gramas e 1 quilo. Enfim, a forminha que você desejar. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui o chocolate fracionado ainda está durinho, eu já derreti para fazer alguns bombons e ele endureceu novamente sendo guardado com a tampinha. Você derreteu o fracionado e depois o restante que sobrou é só você tampar, guardar no lugar fora de alcance de umidade e você vai ter em mão sempre que você precisar. Então ele endureceu, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou colocar 50 gramas de chocolate nobre ou chocolate puro e vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos para ele derreter. Assim nós vamos fazer a mistura de chocolate, não vai precisar de choque térmico e nem temperagem. Vai ficar com sabor, com brilho e textura super bacana para os seus ovos de páscoa. Então vamos lá? Olha só, meu chocolate já derreteu completamente. Eu levei no meu micro-ondas por 30 segundos, ele começou a derreter, tirei, mexi muito bem, coloquei mais 30 segundos e ele derreteu completamente. Se você quiser fazer no banho-maria também pode, eu vou deixar o link na descrição para vocês de como derreter o chocolate no banho-maria. Se você quiser usar só o nobre também pode, eu também vou deixar o link aqui na descrição de como dar o choque térmico no chocolate nobre, tá bom? Então aqui nós vamos colocar chocolate até a medida que o fabricante pede e vamos começar a fazer as casquinhas. Você sempre dá uma batidinha para não ficar nenhuma bolha de ar e vem com a outra parte. Aqui eu estou usando a forma de acetato e silicone. Se você não tiver a de silicone, só tiver essa parte, você tem que dar dois banhos. Você vai passar por todo o ovo, vai virar de boquinha para baixo, dessa forma assim, vai levar na geladeira. Secou, você volta, põe mais uma camada de chocolate por todo o ovo, vira assim e leva na geladeira novamente até que o seu ovo fique na espessura ideal para você trunfar ou fazer de colher. Então aqui, como a minha é de silicone, é só colocar dessa forma e ela já vai modelar a casquinha na espessura que você precisa para fazer o seu chocolate. Olha só, bem bacana essa forminha. Então agora eu vou levar à geladeira até que ela fique opaca por dez minutos ou no congelador por um minutinho e ela seca rapidinho. Então vamos lá? Olha só, nossa casquinha já secou, ela fica totalmente opaca para você tirar, tá vendo? Então aqui a gente vai tirar a primeira parte, retira completamente a parte de silicone e esse aqui eu vou fazer de colher. Então eu posso quebrar o restante do chocolate que ficou na borda e jogar dentro. Tá vendo? Depois a gente acerta as laterais com uma tesourinha. Então aqui eu vou tirar todo o excesso de chocolate dessa forma e vou desenformar. Olha só. Então aqui nós vamos pegar e vamos colocar todo esse recheio. Olha que recheio espetacular. Olha que recheio espetacular. Olha a cremosidade. Vou deixar o link na descrição para vocês e a gente vai fazer esse ovo aqui de colher. Olha só. Que recheio maravilhoso. Fica parecendo um danete de tão gostoso que é, viu? Fica bem saboroso mesmo. Então vou colocar mais um pouquinho. e agora a gente vai arrumando aqui nas laterais. Você pode colocar na caixinha que você gostar, tá bom? Eu dou a base para vocês, mas a decoração vocês coloquem de acordo com o seu gosto em lojas de produto para festa. Nessa época tem várias caixinhas que você pode estar colocando esse ovo de colher. Você pode comprar caixinhas que caibam também dois ovinhos. Você pode fazer dois sabores. Olha só. E passando dessa forma. E aqui eu vou fazer uma decoração com esse granulado, que ele é em flocos de chocolate. Então ele fica bem bacana, fica bem bonito mesmo. E vale a pena você colocar. Porque fica diferenciado daquele comum de chocolate que a gente está acostumado a comprar. Olha só. Coloca bastante e está prontinho o seu ovo. Maravilhoso, não é? Aqui eu tenho uma sugestão super bacana para vocês. Eu tenho uma casquinha aqui de 500 gramas e eu estou forrando com bombons moranguete. Como que nós vamos fazer? Aqui com a ajuda de um pincel, você vai passar o chocolate dentro já da casquinha e você vai colocar o bombom e pressionar para ele grudar. Dessa forma. Então a gente vai fazer todo esse processo por... Olha só o nosso ovo de colher e o nosso ovo recheado com bombons moranguete finalizado. Eu já cortei aqui o nosso ovo recheado com moranguete. Olha só que lindo que fica para tirar umas fotinhos. Um ovo desse recheado com bombons moranguete, as duas bandas devidamente embalado, você pode vender até 70 reais. E uma banda dessa aqui de ovo de páscoa recheado com creme de chocolate, você pode vender de 35 a 40 reais. A validade desses ovos é de sete dias, mantido em geladeira até a hora de você entregar, tá bom? Então aqui eu vou dar uma colherada para vocês verem a textura. Que delícia que fica! Olha isso! Vai ser o maior sucesso aí na sua grade de venda. Façam! Então meus amores essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição. Quer mais receitas de páscoa? É só você entrar aqui no youtube com a hashtag Páscoa Anícia e o youtube vai te direcionar a vários vídeos de páscoa que já estão aqui no canal. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!